Então, os caras vão ter que me prover um bisturi, velho. Porque eu não tenho bistura, velho. Bistura eu tô sem, tá ligado? Pior que eu tô achando que o mercado noturno não vai estar aberto hoje. Eu vou deixar de ficar levando essas besteiras. Essas coisas aqui. Ah, tem um ovinho ainda. Eu vou guardar as comidas pra cá pra eu conseguir achar depois. Aí eu deixo aqui as coisas das crianças. Dá uma organizada. Eu preciso pegar água também. Cara, será que vale a pena eu ficar tomando mais Chirine? Eu tomo Chirine. Vamos lá. Minha imunidade tá baixa, mas eu tenho três possões aqui pra aumentar a imunidade. Minha imunidade, inclusive, tem dois. Exaustão tá suave. Fome fica bem suave. A sede tá uma merda, né? E deve ter coisa ruim me esperando aqui fora. Os tanquentes? Não, mano. Os tanquentes tão suave já, viu, velho? É, a água. A água desse rio é cagada, né? Pera. Cadê? Cadê? É aqui? Cadê? Vocês conseguem ouvir até que alto esse negócio? Não é, não achei essa erva. Cheio de rato aqui, velho. Ó, deu até uma coceira. Oi. Queria achar mais erva, velho. Porque, assim, esses dias eu joguei, eu não joguei, né? Na verdade, eu vou falar que joguei pouco, mas eu não joguei. E eu tava pensando bastante em pegar, aproveitar que eu tô com um monte de garrafa e tentar pegar, fazer bastante poção. Cara, Dudu, o pior é que essa semana eu achei que eu tava começando a ter muita pilha, assim, de falta de café também, velho. Eu tava tendo dor de cabeça bastante, assim, e eu tava tomando bem pouquinho café. Aí, tipo, eu fui meio ligando as coisas e... E acho que era o café mesmo, viu? Ó, esse barulho de mosca que vocês estão ouvindo, que incomoda pra caralho, é porque são essas ervas que eu tenho que coletar. Esse é o som do farfalhar das ervas. Aqui no jogo. Bate o vento nas ervas, faz esse som. Tipo, algumas dá pra ver de longe. Outras são mais treta, tá ligado? O que vai essa daí? Sininho da cova aqui. Pra passar pra cá. Sorteio de kit... De... Patologic 2, mano. Não sei o que aconteceu. Isso nunca aconteceu comigo antes. Não sei o que aconteceu aqui. Tipo, naturalmente, agora, o jogo deve colocar um ar mais tenso aqui, mas eu... Mano... Vocês vão perceber que eu tô mais suave jogando isso do que jogando o jogo de ontem. Caralho. Parece um helicóptero. E essa eu acho que é da mais rara, velho. Cemitério. Você sempre é bem-vindo aqui. Muito hype. Não achei também. Tô só apertando o E aqui, velho. Aqui, ó. Preta. Difícil de achar. Pô, não posso falar com ninguém? Será que ainda não começou? O que aconteceu aqui, a treta? Ah, esse cara aqui. Uma erva aqui pra pegar atrás dele. Não vou achar essa, eu acho. Pior que essa é uma das raras. Deixa eu falar com ele logo antes que dê oito horas da noite e o... O evento acabe. Não sei se é às oito que acaba. Ele está preparado. Yargatim. Ah, Yargatim é uma palavra que eu já descobri o que ela significa. Ela significa cirurgião. Só está esperando por ti, Yargatim. Muita alegria nessa espera. Logo ele se tornará verdadeiramente ele. E o céu e a terra voltarão aos seus devidos lugares. O Gorkon fluirá. Gorkon é o rio da cidade. O rigoroso inverno irá espantar o mal outono. Aquilo que da terra veio, a terra voltará. Uma lâmina para ti, Yargatim, para que as linhas sejam traçadas de forma apropriada. Uma ótima lâmina. Obviamente eu quero a lâmina. Eu estava falando faz 40 minutos que eu preciso de uma lâmina. Eu só morri uma vez, temerário. Eu achei que ia ter algum quick time event para eu jogar aqui, mas melhor assim. Traçar as linhas nesse boi, que é abrir o boi. O touro, né? Olha lá, tracei as linhas nele. É isso, velho. Olha lá. Agora eu posso pegar o que é meu. Caralho, eu lutei dois pedaços de carne. Sério? Corai, irmão. Nem fudendo. Que eu lutei dois pedaços de carne. Puta merda. Puta merda, pai. Puta merda. Oh, pai. O mapa da cidade aí, hype, mano. É isso aí, né? Caralho, eu ganhei dois pedaços de carne, velho. O buka lhe concede seu sangue. Recebo sangue. Os bukas são imunes às peste das terras. A doença não os penetra. Escorre como água. O sangue é forte. Beba aí, vai, garotinha. É bom para a tua saúde. Vai lá, meu povo. Vou pegar o tanto que achar necessário. Não, tu não irás. Somos numerosos e todos de nós partilharemos de seu sangue. Cada balde lhe alimentará muitas almas parentes. Somos gratos por tua arte. Logo, teu pedaço já é maior do que qualquer outro de nós. Então, beleza. Ficamos de olho em todo touro. Nós os amamos. Conhecemos-los melhor do que todas as nossas crianças. Gente, a música está muito alta, perto da minha voz. Se um touro morreu, como poderíamos não ter sabido. Um homem letrado vem a nós. Disse ele. Beleza. Os touros trazem a doença. Homem tolo era este. Ele cometeu um erro. Então o sangue dele tem algo especial? Claro. Por que não? Eu vou... Inútil para criações. Mostrar isso para o Kovski. Não dá para beber, tá? Beleza. Posso mostrar para uma pessoa. Legal. Tá bom. Olha outra ali. Doida. Essa aqui é a minha noiva? Cadê? Não sei se é essa. Mano, valeu. Valeu a pena pra caralho ter vindo aqui. Pra chegar no Kovski agora, com toda a peste no caminho, é bem merda, né? Só se eu for full por fora ou passar a inverter aqui da estação. Será que o Kovski está numa área que é... Tá suja lá? Eu vou tentar ir por fora aqui pela step. Eu não sei se o jogo vai me deixar. Se eu for bem por fora, eu consigo evitar a peste. Mano, eu tô... Esses dois pedaços de carne aqui, já já eu vou jantar, mano. Vai ser crua mesmo, que se foda. Minha sininha. Continuar procurando erva aqui. Mano, olha o tanto que eu já tô, velho. Tô com duas Swavery. Cinco Sangrenta. Cinco e seis. Cinco, cinco e seis. Essas três, na verdade, são as... As importantes, né? A Swavery, ela serve pra outra coisa. Pelo que eu me lembro. São três que fazem três poções. Muito não, mas tá alta sim. É porque eu tô ouvindo ela bem alta agora e eu tava pensando se ela tava muito alta pra vocês também, entendeu? Posso dar uma diminuída? É porque eu mexo muito o som pelo meu próprio headset. Então, tem horas que eu fico sem saber direito. Se tá bom ou se tá ruim. Não tem aça. Tá na mão. Tá aqui, ó. Essa aqui tá até brilhando, ó. À noite elas brilham mais, né? Quer dizer, às vezes, talvez um dia ela tá brilhando e a gente não tá vendo, né? Tem uma aqui, ó. Essa aqui. Eu tô pensando se até o final do jogo eu vou começar a me acostumar a vê-las. Ah, tem uma aqui, eu acho. Não? Não. Aqui? Aqui. Passei por ela. Ah, eu não consigo cruzar o rio aqui. Ah, mas eu não tenho que cruzar o rio aqui. Tá bem na borda do Gorkman. É, esse rio aqui, ele é empesteado. Não é a palavra certa. Mas a população sabe que não dá pra beber essa água, não. Todo mundo fala. Os caras passam sede, mas não bebem dessa água, sabe? É uma coisa de louco. Nesse momento tá sem água na cidade inteira, mas beber dessa água ninguém vai. Qual que é desse loading? Ih, tomei dano de fome. Vou tomar, vou mandar a maior, velho. Ó lá. Caralho, muito hype. Até matou minha sede. Não, aumentou minha sede, sei lá. Tem uma aguinha aqui pra beber qualquer coisa. Tipo, eu acho que neste momento eu tô bem amplo do que eu posso fazer aqui no jogo, tá ligado? Porque eu tô com as minhas necessidades mais ou menos cuidadas. Eu não tenho muita grana, mas agora ainda mais eu tô com bastante comida. E eu ainda tenho mais dois pedacinhos de carninha ali. Só vir pro meio do mapa dependendo da prática? Vixi. Vixi. Ó lá. Ih, mas é caminho, ô Tekashi. Caminho, pô. Caminho. Mano, isso aí é um mês, velho. Um mês você pega o jogo. Sério, é um. Não é nem falando assim pra tentar te animar e tal, mas... Essa pontuação aí é a pontuação de um mês, o que te falta. Ih, foi muito pra dentro. Ih, aqui tô pouco pra fora. Talvez eu vá contornando o rio ali assim que eu achar esse caminho. Eu acho que dá pra fazer todo esse contorno do rio, tá ligado? Então é isso que eu vou fazer. Só pra evitar toda... Mano, o que é que... Esse caminho aqui já tá muito desgraçado. Ali eu já tô mudando de imunidade. Aqui eu posso ficar achando umas ervinhas. Ó lá. Os caras tão botando fogo na cidade, irmão. Tá tudo desgraçado aqui já, velho. Aqui tinha uma ponte, mas quebraram a ponte. Antes do jogo, né? Nem vi a ponte. Só espero que não fique muito escuro. Mas depois eu volto de barco. Tem um barquinho aqui. Eu volto de barco pra cá, pra cá. Não, não tive que me armar ainda não, gente. Calma. Relaxou, irmão. A parte boa de caçar esses negócios à noite é que se fica o brilhozinho... Fica fácil de ver. Né? Se ficar brilhando. Eu acho que pra esse pedaço que nós estamos, por mais que eu ainda esteja na estepe... Já tá com menos... Já tá com menos... Menos ervas no caminho. Que porra é aquilo voando? Aquilo ali é uma construção, mano. Que voa mesmo. A arquitetura dos caras aqui é pica. E ela faz parte da história também. Porque são dois arquitetos aqui da cidade. Que ninguém queria botar fé nas construções deles. Aí eles vieram pra cá, o prefeito tá assim... Mano, é isso que eu quero. E aí os caras meteram uns negócios que voam, mano. Parece Minecraft. Não é nem meme, mano. É tipo umas coisas voando, foda-se. Tem um pauzinho assim que segura o resto lá, equilibrado. E foda-se. E essa torre aí... Isso aí é onde as crianças moram. Isso aí... Esse rolê, esse castelo aí, é o castelo das crianças. Porque as crianças mandam mais do que a cidade. Então, o que a história tá me contando é que tem mais de 700 crianças morando aí. E agora a peste tá arrebentando a cidade. E as crianças tão tudo lá em cima. As crianças tão tudo safe. Só que as crianças vão ficar sem comida, né? A cidade vai pra bosta e eles vão ficar tudo sem comida. Na verdade, eles já tão meio fodido de comida. É o Poliedra, é isso aí. Eles já tão meio fodido de comida. Porque... É... Porque a cidade, ela... Assim, né? Um negócio assim também... Tipo, tem alguns traços da nossa civilização antiga. Mas não é exatamente como se fosse no nosso passado. E aí, assim... É... É uma cidade que tem aí seus trabalhos. Eles mandam trem com coisa. Eles continuam mandando uns trem com as coisas que eles vendem, né? Que, sei lá, que a capital pede. E é pra galera mandar comida. Mandar água. Mandar mantimento pra eles. Só que já faz dois meses aí que tá atrasado o último trem que não veio. A gente tá em setembro. O último trem vem em julho. E foda-se pros caras aqui, entendeu? Só que, assim... Já deu pra entender que o mundo inteiro... Não só aqui nesse rolê... Tá fudido na peste. Entendeu? Então, assim... As outras cidades que deviam mandar esses mantimentos... Já também já se fuderam. Entendeu? Já deu pra esses caras. Só que, assim... Até então a galera aqui não sabia. Só que a galera tava, tipo assim... Puta, mano. Que estranho, né? Que estranho, né? Esse trem não chega. O que será que tá acontecendo? Ah, não. Porque tá uma guerra. Ah, tá em guerra. Tá em guerra. Era isso que todo mundo me falava. Que tá em guerra. Aí chegou a peste... E... Cateou, né? Foda-se. Não é guerra nenhuma, não. É a peste mesmo que tá jantando geral. Bom, felizmente esse distrito aqui não tá... Tomado pela peste que eu tava com medo que tivesse. Bom... Não, vocês todos perderam. As pessoas temem por suas vidas. Se uma indivídua atacar com uma faca, você vai dar as costas pra ele. A peste de nós é pior que qualquer faca. Todo esse pânico sai do centro da cidade. As pessoas estão queimando umas às outras. A Dama Caterina nos ensinou que só é um caminho para a compreensão de si mesmo. Um sofrimento. O que vemos é a interpretação dessas palavras por cada um. Não estão tentando matar esses infectados, sabe? Não. A esperança é de que o fogo e a dor irão purificá-los de algum jeito. Uma história da Era das Trevas. É, usem as próprias cabeças aí, filha. Tá um dedal, não tô precisando de dedal agora. Eu acho. Aqui, ó, brilhando. Boa noite. Pegar. Eu vou passar pertinho do Poliedra agora. Fala, Matt Snows. Como é que tá, meu querido? Boa noite. Aqueles bichos altos com máscaras tipo o da Peste Negra se embolizam a morte ou a praga? Cara, eu ainda não sei. Tekashi. Porque, tipo, uma possibilidade que eu já levantei aqui na live é que eles sejam anjos. Entendeu? Porque, assim, anjos, na verdade, pelo que eu conheço, assim, o anjo nem sempre é uma coisa bonita, né? Entendeu? E talvez seja uma coisa desse tipo. Porque eles também me dão informações positivas, eles também me ajudam com algumas coisas. Historicamente são a cura, olha aí. Então, assim, eles não tão só me destruindo, esses caras. O que é essa moça aqui? É, Vayan. Você é um homem da Steppe, não é? Você é da Stirp? Me conta como caminhar direito pela Steppe. Você é estranha que tá... Não. Não. Esquece a Steppe, amigo. Uma margarida. Você deve ser uma rosa de Jericó. Por quê? Porque você sempre corre pra lá e pra cá e parece que não morre nunca. Acertou, né? Parece que acertou. Até então, morri uma vez só. Quer que eu te conte o sonho que eu tive? Vai. Sonhei com a terra, um cemitério, não o nosso, um diferente, numa cidade grande. Eu caminhava por ele de pés descalços. Então eu resolvi. Não deixei-lo, os ossos. Percebi que eram os amáveis ossos dele. Ou talvez os meus. Poderia até mesmo ser eles. Por quê? Qual foi o propósito da minha vida? E de quem esses eram os seus ossos, campando lá do seu hóspede? E essa peste veio atrás de mim. Ah, é? Não sou bom em nada. Sou inútil. Sequer conheço o meu propósito. Você sabe o seu? Sei, sei, sei. Quero encontrar as minhas raízes. Sabe, tentei encontrar isso pra ele, mas ele só ri. Eu não quero morrer. Sei que devo, mas eu não quero. Não, não vai. Não, isso não é verdade. Então não morra. Nossa, realmente. Ela tá meio pelada demais. Eu não tinha notado isso daí. Por isso que tinha um diálogo do tipo, vai filha, vai se cobrir. Pelo amor de Deus, que porra é essa, né? E eu tô assim, tranquilo. A mina tá com uma roupa só. Não, tá pelada, foda. E aí, Dankovsky? Você chama de um homem assim? Um escravo. Você chama de um escravo. Mas tem que haver uma solução pra esse problema. Tem que haver. Tem que haver. Bom, de toda forma, como tem ido algum progresso, descobri uma coisa. Touros não se infectam. Está certo disso? Eu tive a mesma linha de pensamento. Ao menos foi a primeira coisa que eu verifiquei. E aí, o que que deu? Toda essa situação com os touros fez com que um fosse entregue a mim. Injeitei uma cepa da doença no animal. Intencionando coletar uma amostra do sangue no dia seguinte. Mas ele desapareceu durante a noite. Alguma ideia de quem pode estar atrás disso? Que engraçado. Ué, toma uma amostra aí. Você lê mentes? Não, né? Pô, você é um cientista. Tá, deixa comigo. Estudá-lo aí. Levará apenas algumas poucas horas. Enquanto me ocupa, você bem poderia dar umas boas horas de sono para si. Você está precisando. Já vi cadáveres de melhor fisionomia que a sua. É, fico grato, Erden. Obrigado, filho. Eu realmente estou... Minha exaustão estava atorando. E eu já estava pensando onde que eu ia dormir. O senhor acertou. Vamos dormir. Três horinhas, né? Três horinhas está bom de sono. O dia acabou. A caça para o seu amigo continua. Ao mês cedo, você verá que não será mais capaz de ajudá-lo. Tirando isso, a lei será tranquila, sem eventos. Uma nova ponta mímica sendo ensaiada no teatro. 11 suicídios. 31 desaparecidos. 3.600 mortos. 3.544 infectados. Você não conseguiu proteger a ponta úmida da infecção. Foi capaz de coletar uma pista crucial. E perdi. Não consegui ler todo o resto. Está safe ainda. Não vou lá de filho. Assim que parar de mostrar quem viveu e quem morreu, eu vou ler no vódio o resto. Puta merda! Eu achei que o amarelo era bom, velho. Não! O cão está infectado. Eu tentei proteger o cão. Ih, Stamatinho. Morreu também. Ai, Stamatinho. Puta merda! Mas caralho, eu tentei proteger. Mano, o Nottkin, eu tentei salvar o Nottkin, velho. Mano, eu fiz tudo, Nottkin. Você sabe, todo mundo sabe. O cão, eu também tentei, cão. Eu vou tentar te ajudar, cão. 12 dias, não tão muitos, mas o suficiente. Um outro dia já passou. A cidade muda. Algo se torna no teatro. Algo se torna dentro de você. Você foi capaz de coletar uma pista crucial. Sua pesquisa terá chance de dar resultados em breve. Uma recompensa do fundo aguarda por você. Se você não reivindicá-la antes do anoitecer de amanhã, ela será distribuída entre os pobres. Que bom que eu vim ver. Bom, então o que que rola? Essa pista, o sangue do touro ajudou muito. Eu vou ter, terá chance, minha pesquisa terá chance de dar resultados em breve. Pô, foi bom, então. Foi bem bom. Foi bem bom isso daí, tá ligado? Então, o que que isso aqui significa? Eu não sei ainda, tá? Que a Carol perguntou. Mas, ó, lista, na verdade, é uma lista do meu pai que eu encontrei. Então, essas crianças, todas elas, elas eram amigas do meu pai. E aí tinha um símbolo que era escrito oitavo. E esse símbolo era, acho que é o Durg, tava escrito. Esse símbolo chama o Durg. Isso aqui significa um corpo muito grande. Eu acho que o oitavo é a cidade. Entendeu? Eu acho que não é uma pessoa, eu acho que é a cidade. E aí, essas sete crianças eram amigas do meu pai. E assim, a princípio, eu tenho que ajudá-las. Entendeu? Eu tenho que tentar salvá-las. O primeiro infectado foi o Notkin. Eu tentei salvá-lo. Eu dei antibiótico. Eu tentei parar a doença e não consegui. O Khan, eu também tentei atrasar a doença pra ele não se infectar. Ele acabou de ficar infectado. Então, eu também vou tentar salvar agora o Khan, dar antibiótico certo pra ele. E aqui, ossos, nervos e sangue. Então, tipo, meio que a cidade é uma coisa que a gente já descobriu. A cidade, ela é um touro, né? O mapa é um touro. E o nome das coisas, o lombo, o dorso, o cupim, a medula, são partes desse touro. E aí, as pessoas, eu também acho que elas fazem parte disso pra cidade. Eu não sei se essas nomenclaturas, elas são tão importantes pro lore. Porque, por exemplo, os ossos, você pode entender que é uma coisa mais rígida, né? Que sustenta a cidade. Então, o grande Vlad, o Saburov, mesmo o Khan. Então, são as pessoas meio que sustentam a cidade. E aí, os nervos, talvez, sejam uma parte mais... Como que eu posso dizer? Que constrói, talvez, ou que seja uma coisa mais emocional da cidade. O sangue, não sei se são as pessoas que fluem, se são os médicos. Então, eu acho que são medidas, são formas metafóricas de ver o jogo. A ursinha tá viva e bem viva, mano, a ursinha. A ursinha tá bem tranquila. Todo dia vem alguém aqui na minha live perguntar que fim que deu na ursinha. A ursinha tá de boa, gente. Eu já entendi que a ursinha é importante. Não sei se pra vocês, não sei se pra mim também, entendeu? Mas a ursinha é... Está viva, entendeu? E assim, uma coisa que eu já sei da maneira com que eu estou jogando. As crianças, sempre que aparecer uma criança infectada, eu vou fazer o possível pra protegê-las, entendeu? Como a Evian que tá aqui, ela já tá em perigo, eu devo já administrar algum tipo de imunidade. Como, por exemplo, essa daqui. Esse forcinho de imunidade eu devo dar pra ela. E aí, vamos ver o que ele descobriu. Não será útil pra nenhum de nós, por que diz isso? Então, e aí, eles são imunes? É verdade, eles produzem antibióticos. Muitos deles, inclusive. Mas não nos são úteis. Por quê? O que mais? O combo é inversado em hiperimunização de amostras brutas para soros xenogênicos. Você sabe como as imunoglobulinas são extraídas de um soro natural? Não. A peste anonosa evolui e passa por mutações no sangue humano, de forma rápida. Ela não faz isso no sangue bovino. É como se touros não interessassem. Mas, teoricamente, seus anticorpos poderiam ser úteis para nós. Como se não interessassem, você disse. E aí, espere um pouco. Nada não. Só pensando. A não ser que a doença esteja enfraquecida. Eu acho que nessa hora, se eu tivesse outra informação do jogo, eu poderia ter tido uma ideia, mas não tenho essa informação. Porque o jogo não me deu, eu não achei. A não ser que a doença esteja enfraquecida. Não podemos injetar esses antibióticos em uma pessoa. É riscado demais. Crianças, por exemplo, definitivamente não sobreviveriam ao procedimento. Somos diferentes demais de touros. O que significa que precisamos de um minotauro. Estamos sem saída. Afinal, entendi. Fico grato. Você quer que eu fique de braços cruzados enquanto você procura uma forma enfraquecida de doença? Sem chance. Vou falar um minotauro. Um minotauro. Se eu achar um minotauro, eu preciso de um minotauro. E, ó, o bairro que eu tô agora, a Praça da Ponte, tá infectada. As pessoas que moram aqui estão em perigo. Né? A Eva e a Ian, o Ken, os dois Kens. Os Kens são velhos. Os Kens são velhos, velhos. Velho eu tô assim, mano. Se vira. Eu vou proteger as crianças. Entendeu? Eu vou proteger as crianças. As crianças são minhas amigas. Cadê a Eva? A Eva já vai tomar um reforço de imunidade pra sobreviver, Eva. Puta, Eva. Mas você tá desgraçada, Eva. Ô, mano. Abençoa. Fica na tua sorte. Tem outras crianças. Entendeu? Você já tá muito adolescente também pro meu gosto. Tá até podendo andar pelado assim na rua. Então não vem cada um com seus problemas, tá, Eva? Se vira aí. Bom, aqui vai dar bosta. Tem que correr reto e direito. Pelo menos a seja ainda não tá atorando tanto. Eu tomei uma água que eu tinha. Não tem garrafa aqui. Aqui vai ter água, será? Mano, esses galões... É o único lugar que sobrou com água na cidade. Porque os poços que tinham, eles zeraram. Então eu tive que ficar aqui um pouquinho na zona da doença pra poder encher a água, velho. Essa água tá suave, tá? Antes que alguém se preocupe, falar assim... Ih, agora deu merda. Não, essa água tá suave. Que isso? Vamos sair na mão com os caras aqui também. Quem que é o bosta? Ah, é o cara com a faca aqui, ó. Nossa, mas tomei ele uma facada. Porra de parou, irmão. Vou tomar mais um socão aqui. Ai, morri que foda-se. E ainda me dropou um item bom, cara. Me deu uma puta facada, irmão. Cusão, velho. Cusão. Puta facada que eu tomei. Eu tomei o caminho dos dois. Eu acho que eu vou primeiro aqui em cima, velho. É a pantomima, não sei. Acho que eu vou primeiro no teatro. O teatro na última noite não me ajudou em muita coisa, tá ligado? Não, a faca não dropa. Eu já fiz várias vezes de bater nesses caras e a faca não dropa mesmo, viu, velho? O cara é direto tão com o twirline. Acho que caiu no chão, né, isso aí. Como que eu consigo um slot? Talvez eu vou comer a carne? Vou, vou. Quero pegar esse. Esse negócio aqui. Eu acho que eu vou na pantomima aqui primeiro. O menino pode me esperar, velho. Eu nem tô com tanto item assim, eu acho. E já dá pra eu pegar aqui em cima, eu vou aqui em cima também. Por que que eles ficam putos comigo? Esses caras aqui, eles já estão já putos com a cidade, sacou? A cidade deu bosta pra eles. Eles viraram ladrões, assassinos. Então essa galera aqui, ela já tá meio... Desgraçada mesmo, esses caras que tão andando com faca na rua. Sacou? Eu não sei se esse específico tá, porque ele não veio pra cima de mim, mas agora não tem mais o que fazer. Eu tenho que sair na mão com ele, ó. Tá vendo? Tanto que quando eu mato esses caras na mão, eu tô ganhando... Eu tô ganhando reputação. Entendeu? Esses caras, eles estão... Eu tô até matando esses caras na mão, porque tá dando reputação aqui. E eu acho que agora, melhorar a minha reputação vai ser importante, porque vai começar a morrer gente importante no game. E se a minha reputação... E assim, a minha reputação vai baixar, tá ligado? Puto, o problema é que eu tô querendo ir lá no centro da cidade recolher item, e eu não tenho slot, né? Não vai adiantar muita coisa, vai ter comida, vai ter coisa pra caramba pra eu pegar lá. E eu acho que eu vou ter que pegar barco e voltar, tá ligado? Acho que vai ter que ser um pouquinho depois dessa pantomima ainda. Porque não vai ter nada pra eu fazer lá, cara. Eu não vou conseguir pegar os itens. Vou pegar o dinheiro e voltar sem a comida, né? Basicamente vai ser isso, se eu passar lá no centro. Vamos ver o que tá tendo aqui. É uma peça de teatro agora, tá? De novo, metafórica aqui, tá, guys? E ele tá aqui de novo. E ele tá aqui de novo. E ele tá aqui de novo. E, você sabe, esses dias eu... O seu nome era Matfi. Eu não acredito em você. E eu não gosto em você. Na verdade, isso é um too mild de uma expressão. Eu sinto uma desculpa de uma desculpa de você. Ah, é... Bem, tudo bem, então. A maioria das pessoas me amam. Eu não gosto de você, garota de fé. Mas não só você, eu não sei se eu sei... ... como te amar. O Aruspice sou eu, tá? Enfim. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer de novo. Isso é uma produção de teatro, não uma festa de tristeza. Você deve estar desculpado de como você tem gastado seu tempo preocupado com esse tipo de mal. Vá para a cama. É isso aí. Apenas rejeição. Não serviu de muita coisa. Vamos ver se Mark fala comigo hoje. Ah, que bosta, hein, Mark? Teatro de merda que você fez hoje. Esse cara aí tá meio sus. Esse game é bom, Odanka. Inclusive, cara, se você gostar, esse game ele tá saindo inteiro no meu YouTube, tá? Já saíram duas partes. Vão ser muitas partes, assim. Eu tô achando mais de 20. Tem uma hora e meia cada void, cada vídeo, né? Tá um pouquinho editado. Não muita coisa pra ninguém perder nada da história. E... Enfim, tá lá. Vai sair tudo no meu YouTube pra galera poder acompanhar, pra quem perdeu. E pra quem pegou agora, quiser rever tudo, quiser ver tudo. O jogo é muito bom, cara. Muito bom. Mano, aqui atrás, velho. Olha isso. A contagem de corpos aqui. Tenso, né, velho? Muito tenso. Tá, essa bandagem sanguentada não me serve de nada. Eu nem tenho slot pra levar ela. Maxx, Alice, 2. Andei malhando, não, mano. Só saio no soco com os caras, tio. Queria tá fazendo uma academia, assim. É, é que assim... Mano, eu queria, tá ligado? Se tentar... E olhar a recompensa. Eu acho que vai ter uns peixão, assim, lá, tá ligado? Me esperando. Mas sei lá, velho. Não sei. Pelo menos eu tô perto. Não, acho que não vale a pena. Cara, uma coisa desse jogo é que, assim, o tempo... Ele é muito importante. Tá ligado? Como você usa o seu tempo, né? Todos os... Reviews, assim... Todo mundo fala a mesma coisa desse jogo, né? Como você escolhe gastar o seu tempo é uma coisa muito importante. Então... É... Talvez vocês já estejam percebendo isso aí também, tá ligado? É muito importante como você escolhe passar o seu tempo. Aonde você vai. Quais técnicas você faz. Tipo, lógico, neste momento eu também tô tendo uma importância de como que eu... É... Quem que eu escolho curar. Quem que eu escolho dar remédio. Dar uma chance, assim, de... De lutar, né? De sobreviver. Mas o tempo também é muito importante. É... Não encontrei o assassino do meu pai. Não, mano. Claro que não. Não, 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 não. Cadê suas provas? Ora, se a cabeça de dor foi morta na Sônico Mesh. Primeiro assassinaram da cidade em anos. O que acontece no outro dia? Isto mesmo, um surto. Sabe como é? Se o incêndio começa em quatro cantos diferentes, os inteligentes percebem que foi incêndio criminoso. Não, não pode ser. Alguém quer dar um fim à população local. Talvez mesmo até varrer a cidade do mapa. Eles não se importam se isso é levado juntos para a cova. Não suportam viver assim. Logo, a vida pouco importa para eles. Agora, quem é que tem motivos para odiar a ordem atual da cidade? Use sua cabeça. Mentira, tá louco, tá louco. Sou uma doença da Step. Trazida por doenças da Step. É aí que deveríamos estar olhando. Esta peste não começou do nada. Ela foi arquitetada e dirigida por alguém. Pergunte a qualquer um. Ela não é natural. Não surta, amigo. Não surta, mano. Não surta, não surta. Não tem espaço nem para garrafa vazia, velho. Quantas unhas eu tenho, assim? Deixa eu andar dois fast travel, assim. Bem correrinha mesmo. O que é isso? O cara estava tomando porrada e deixou eu no X-1 aqui. Ah, ele foi para outra porrada. Mas que... É, tá tendo porrada torta e direito aqui, tio. Rada para todo lado. Queria levar essa nozinha aqui, mas não vai dar. Olha lá. Ih, o cara está com faca também. Tome. Ele vai correr? Olha a ursinha. O jogador está aqui, caminhando por aí. Briguei com o palitinho mais cedo. De novo, foi tudo culpa do seu pai. Estou tão preocupado agora. Será que vamos fazer a paz um dia? Ai, né? Por que vocês brigaram? O palitinho me disse que seu pai era bom. Que era inteligente e gentil com as pessoas. Mas eu sei que isso não é verdade. Por que que não é? Porque sim, tudo é ruim desse jeito por causa do seu pai. Ele deixou todo mundo triste. Sério? Se não fosse por ele, a vida seria igual a como vivíamos antes. Sem que nada de ruim estivesse acontecendo. O que que ele fez? É? Seu pai matou meus pais. O quê? Foi o que eu ouvi. Foi seu pai que trancou eles para que não fossem parar fora. E ficaram doentes e morreram. Só tinha dois anos. Ah, primeiro surto. Espero poder fazer as pazes com o palitinho. Eu não odeio ter um irmão tanto assim. Ele resgunte demais, mas ele é bem legal. Ele faz comida pra mim. Ontem mesmo ele me trouxe açúcar. Aí ele colocou uma vela em cima e fez um docinho. Vocês vão entender, tenho certeza disso. O cara vazou, né? Não vou nem poder lutear ele, porque ele vazou. Foda. Ué. Matei. Não, eu não vou te socar não, tipo, oxe. Tu tá safe, tu tá safe. E tu? Trocar. Não, os itens que ela quer, eu não posso te expor pra ela. Pra ninguém, na verdade. Vamos viajar pra cá. Mano, é tão pertinho, mas eu prefiro viajar. Eu acho que eu posso fazer essa viagem e na volta passar pelo armazém. Porque como eu tô zerado de item, eu não quero nem ficar andando tanto na cidade, cara. Vamos ver o palitinho aqui, falar com ele. Você vê que assim, essa... Ah, eu encontrei o ursinho no meio da rua e ela voltou agora. Poderia ser meio? Como assim meio? Meio? Você não confia em... Tá, você não é tão mal quanto seu pai. Quem está falando que ele era mal? Hum. É o que minha amiga diz. Ela sabe todas as coisas do mundo. Todo, porque ela pode entrar em todo o quarto, quanto é buraquinho que existe. Quem é só sua amiga, afinal? Talvez a presente ela é você. Ela pergunta muito sobre você, mas eu não quero te encontrar ainda. Faça isso. Dale. Confuso, arriscando a própria cabeça no game. E aí, palitinho, o que você aprontou? Você foi cuzão, palitinho? Bom, ideia é garrafa, tem que guardar aqui. Twilight 2, guardar aqui. Ih, até dobrou. Ah, mais uma sucata metálica. Cara, eu queria me lembrar. Talvez eu vou ter que dar um Google de como que conserta a... Como que conserta as águas. Mas, bom, também estou com bastante água. Dedo de minku. Beleza, vou continuar com o dedo de minku. Sangue infectado. É, o sangue infectado, eu acho que vale mais eu usar ele para cozinhar aqui, né? Vou fazer desse amarelo, porque eu não sei o que vai fazer. É um antibiótico isso? Que bom, porque eu estou sem antibiótico amarelo. Demorar dois minutinhos. Eu acho que eu vou fazer um de cada cor aqui. Eu até posso fazer os mais com o Swavery, mas... E se eu gastar esses cinco Swaverys? Estou com bastante água também, né? Vamos pegar tudo e ir produzindo algumas coisas enquanto eu estou aqui. Esse anel eu vou ter que levar de volta. Gazua. Gazua, eu vou tentar trocar, mano. Os oficiais, assim, os... Ah, soldados, assim, eles adoram esse item. Deixa eu guardar. Como que eu upo mais uma vez isso aqui? Ah, preciso de outra caixa de ferramentas, ok. Tá. É, anel eu tenho que andar. Outro anel, nossa, valeu mó grana. Valeu muita coisa para mim o outro anel. Como é que estão os itens? Ok, ok. Ok, aqui. Swavery com uma... Desce. 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 É. Ah, o Swavery só faz amarelo. Legal. Já fiz três amarelo, então. Então guardo o Swavery. Bom, então pelo menos o amarelo eu não vou ter que ficar andando muito com essa. Ah, esse Sibilo cinzento deve fazer alguma infusão mais também, né? Deixa eu ver qual que ele faz. Ó, a laranja. Legal. E aí um vermelho. Beleza. Bom, eu acho que eu vou fazer três dessa também, né? Zero o meu Sibilo. Beleza. Ah, então essa daqui eu também não vou precisar andar. Ah, e a branca. Puta, a branca a mais eu acho que eu não tenho como fazer. Um minuto. Deixa eu dar uma olhada aqui no... No meu guia aqui, senão eu faço a menor ideia. Morreu de primeira. Hum, eu preciso do White Whip pra fazer a poção branca a mais, senão é Blood, Brown e Water. Então é isso que eu vou fazer. Blood, Brown e água. Fazer mais duas dessa aqui. Aí, cara. Bom, eu tô só com quatro garrafinhas d'água. Acho que já eu vou, na verdade, dividir. Duas. Opa. Dividir duas. Aqui eu vou guardar. Melhor, né? Deixa umas guardadas. Tô bem agora de... De infusão aqui, hein? Deixa eu deixar o anel aqui e deixar aqui. As ervas eu vou voltar a guardar. Eu acho que eu vou conseguir bastante dinheiro agora por eu ter salvado a galera. Então eu não preciso querer ficar andando com tanto dinheiro. Quer dizer, eu me preocupando tanto com dinheiro, né? Na verdade. Eu tenho duas carnes ainda pra comer. Até que não tá tão ruim. Deu pra dar uma organizada. Seis horas da manhã? Quatro. Esperar mais um minutinho agora. E esse aqui? É uma capa que eu não tenho. E esse aqui? Poderia dar uma consertada nesse revólver, né? Tá pior que esse negócio aqui. Eu queria melhorar ele de novo. Vou guardar esse bisturi, viu? Ah. E esse bisturi bosta eu vou deixar guardado. Porque eu tô com o dedo do Menku aqui. Pô, não tem por que eu ficar, né? Era isso? O dedo do Menku? Acho que não. Aqui. Era isso. Beleza. Vamos deixar ele 100%. Beleza. Com bastante item. De reparo. A pedra de Amular agora eu tenho menos. Mas beleza. O formão eu tenho bastante. Ele tá aqui em cima, mano. E esse sabão? Cara, sabão eu acho que eu vou levar pra tentar trocar. E aí? Por que parou? Cara, eu queria sair com isso na mão, né? Então, vou esperar mais um pouquinho. Acho que eu vou dar uma descansada. Dar uma dormidinha aqui, viu? Já. E aí, confuso? Tem vídeo meu jogando Among? Tem, mano. Tem sim. Tem lá no meu YouTube. Eu acho que tem um ou dois vídeos de Among Us. Deixa eu dar uma olhadinha pra você. Mas tem sim, cara. Com certeza. Blackpink vai vir pra RJ? Vai vir pra São Paulo com o Bônus Prefeito, mano? Tem um videozinho só de Among. Tem um vídeo de Fall Guys. Tem um vídeo de Among. Ainda é um vídeo curtinho, curtinho. Vamos lá. Até as 7 horas da manhã tá bom de dormir, né? Eu tenho até a noite pra ir pegar meus itens lá na prefeitura, né? Então não tá tão ruim. Nossa, olha. Olha que descansada que deu, velho. Porra. Valeu a pena. E, né? Valeu a pena. A fome, obviamente, né? Deu uma torada. Então isso aqui... É... Isso aqui, pelo que eu li aqui... Isso aqui funciona como se fosse um... Um antibiótico. Isso. Eles são antibióticos. Isso aqui é um antibiótico. Então, o meu jeito de produzir um antibiótico é porque essa aqui parece que eu não consigo produzir, né? Pílula. Então o meu jeito de produzir um antibiótico é com alguma parte do corpo infectada com uma poção da cor que eu quero fazer um antibiótico. Menino guia mesmo, foda-se. Entendeu? Só Deus pode me julgar nessa daí. Puta merda. O que que eu... Puta merda. Aí, ramelei. Tinha que ter vendido um monte de runa. Depois eu olho elas lá. Fica lá tudo largado. Depois eu olho. Bom, e tu? Tem alguma coisa pra me falar? Não. Beleza. Então eu vou passar aqui pra ver o esquema do Rubim. Se o Stankente estiver lá querendo me cobrar de novo, eu vou picar a mula. Porque eu não vou morrer pra esses Stankente puto de novo, entendeu? Se o Aruspi se for corajoso o suficiente para buscá-las. É. Mais uma virada de dia, né? Mais uma virada de dia. O que que é essa mãozinha que apareceu? É na sabedoria? Não. É aqui. Pelo que dizem, o surto não aconteceu por acaso. Alguém fez ele acontecer. Uma pessoa? Será possível? Eu acho que não. Bom, o líder do assassino dizidor buraco que foi finalmente capturado. Dessa vez parece que é o verdadeiro. De novo? Onde? Na vara? Sim, Saburov sai em casa hoje. Diz que ele está desesperado. Sua autoridade parece saindo por algo abaixo. Sério? Não demorou muito. Não demoro muito, né? Eu acho que é isso que eu queria dizer. E olha lá. Zolinho também. Tudo desgraçado, velho. Ah, é só durante a noite, então, que eu poderia ter vindo falar com ele. Tomei esse sustaço à toa ainda, né? Que o cara não está aqui. Se ele trocasse isso aí por isso, estava bom, mano. Quer seguir reto. Eu vou lá buscar meus itens primeiro, né? Tipo, de dia já não tem mais os caras querendo me quebrar na mão, tá ligado? Não tem mais a galera... Galera doidona aqui. Para dar porrada nos outros, tá ligado? Hum, quatro? Olha. Porra, muitos itens bons aqui. Então, eu acho que eu vou trocar esse, esse por esse e um desse. Porra. Comida no slot que eu já tenho, então não vai me ocupar mais um slot. E ainda o... Um fiozinho. O fiozinho, ele repara muitos itens, cara. Uma boa troca que eu consegui fazer. Que bom que eu trouxe o sabão. Sabia que o sabão ia ser útil. E aqui, ó. Mais um fio. É, mas aí eu... Ela não quer o sabão pelo fio. E tu, irmão? Esse cara eu troco a gasua. É. Que essa tá muito ruim, né? Não vale a pena trocar uma de sete por um item com quatro. Então, vamos continuar procurando. Se essa gasua só valer dois pra todo mundo, eu vou ter que tentar um item de dois mesmo, né? Cadê? Tá no pontinho. É aqui a prefeitura? Não, é a próxima ainda. E aqui tem água? Tem. Sobre, tem mais uma água. Tirar o slot da garrafa vazia. Castanhas. Muito caro pela castanhas. Aqui é que aquele alfinete de segurança eu poderia usar depois. Quatro, três, três. É. Valeria a pena pegar esse fio, tá ligado? Só pra trocar o slot, eu acho. Mas não vou ser tão ansioso nisso. Quatro, dois. Quatro, quatro. Não sei. Acho que por enquanto não. Opa. Algo está errado com essa loja aqui. Que loja aqui é uma mercearia, tá? O pior é que eu vou querer aquele kuruti ali no menino, eu acho, viu? Vou voltar ali nele. Esse cara tem comida, talvez? Morfina. Isso, só vale dois esse daí. Deixa eu ver. Tá, mas tá aceso o kuruti dele. Bom. Kuruti é uma comidinha que até sobe bastante a fome. Tem que dar uma ajudada. Só pra economizar a comida que tá... Que tá em um slot seu meu. If, um, peixe. Três, um, três, dois, oito. Peixe era bom também, logo. Tá dando um safe. Aí. Já, já eu vou entrar nessa loja, tá? Eu só tô com medo de ter alguma treta, alguma briga. E eu... Precisar de alguma coisa que eu posso vir a receber aqui. Não tem que falar nada pra ele, só tirar o item. Bom, dois K, peixão, dois peixão e um leite. É, ó lá. Cara, vê que eu saí bem zeradão, né, de item aqui. Já tô, de novo, quase cheio, né? Tô cheio de coisa já, de novo. Beleza. Os dois K, pra mim, é o mais importante. Qual que é dessa ampulheta? Aqui. Recebi minha recompensa. O próximo pagamento só está disponível amanhã. E aí eu posso fazer as quests lá no teatro. Só a hora. Vamos ver o que que tá de errado com essa loja. Ué. Vai dar bosta, né? É ele, o Gordo Vlad. Long time. Bora, você não tem uma esposa ainda, é claro. Ou tem, não, ainda não. Eu também, não mais. Me surpreendi ao te encontrar aqui, boss. Fiz a visita para verificar se tudo estava sendo executado conforme as instruções. Por que fui me incomodar? Era óbvio que sim. Como se alguém fosse se atrever a desobedecer. Que que... Que que você mandou fazer aqui? Há muito tempo vendiam quinquilharias e artefatos. Muito tempo atrás. Foi aqui que eu a conheci. Ela estava comprando um broche. Nos casamos naquele mesmo ano. Também era outono. Retornei aqui muito depois. Quanto tempo faz? Oito anos. Eles começaram a vender carne. A minha carne, é claro. Broches. Quem precisa de broches? O que devo fazer, Burada? Eu vou reparar essa loja ou deixá-la assim mesmo? Como um artefato? Repare. Deixem que vendem carne. É benéfico para todo mundo. Era isso só? Tchau. E eu o maior preocupado, né? Bom, primeiro lugar, teatro. Vamos ver o que que está pegando lá. Depois eu gostaria de vir aqui nele. Tentar ajudar o Cainzinho. E aí por último eu posso pegar o barco para ir para lá, né? Tem barco, barco. Eu dou um fast travel. E eu acho que vale bem a pena eu fazer essa... Essa rota. Mais uma e aí direita. Vou tentar passar numa mercearia no caminho. Já andei nessa rua aqui. Deixa eu andar na lateral. Que aí eu posso achar outros itens que eu não achei ainda. Bom, já já vou beber o leite. A parte boa de beber o leite é que vai me recuperar sede também. São três slots de leite. É muita coisa. Então, né? Vamos... Preservar os slots. E na eficiência de slot. Reforços. Vou ter que trocar as duas gasulas, entendeu? Pelo reforço e mais alguma coisa. Eu gostaria que ele tivesse morfina, cara. Eu me prefiro morfina do que a... Chega aí, tio. Bora ajudar no 2v1 aqui, ó. Se liga aí. E eu achei que esse dia não ia ter esses caras aqui. Mano, eu tô ficando cansado muito rápido nessas tretas, velho. Lógico que você vai morrer. Dinheiro. Relógio de bolsa. Ih, o cara roubou tudo, pôs-se. Relógio de bolsa eu achei que ia valer bem, não deu tempo de pegar. Vamos ver o que ele vai falar. Qual que é o meu trabalho do dia? Trabalho do dia dos mais sujos. Perfeito pra gente como eu e você. Autópsias. Muitas delas. Quantas são muitas? Precisamos de órgãos para estudá-los. Infectados, saudáveis, de todos os tipos. Contudo, não precisamos de sangue. Os ordeiros conseguem tirá-los sem nossa ajuda. Farei a maior parte do trabalho, mas isso não dá liberdade pra ficar se coçando por aí. O que exatamente será estudado? A doença é mutável, o quadro clínico se altera. Todos eles têm diferentes sintomas. Não temos mais certeza sobre quais órgãos são atingidos primeiros, então temos que descobrir. Como? Não temos quadro clínico, não é bem de nada. Deixa isso para o Dancovski. Nosso trabalho é extrair órgãos e colocar-nos na caixa térmica, lá sobre o palco. Deixa o Dancovski assumir a inspeção deles. Beleza. Seis órgãos. Tudo bem, mas quem que eu posso fazer autópsia? Espero que essa minha faquinha funcione, né? O dedo de Minko. Porque eu preciso de seis órgãos. Eu vou tentar pegar seis corpos, então. Pisando em corpos aqui, que bacana. Porque... Onde que é a caixa térmica? Gente, que desagradável isso daqui. Ele falou, em cima do palco, né? Tem um bisturinho enferrujado aqui também. Vale a pena, né? Usar isso aqui. Tomar o leite. E aí eu uso esse bisturi também. Ah, posso pegar essa... Comida podre... É, não, né? Não vale a pena correr o risco. Onde que é essa caixa térmica aqui? Deve ser, né? Aqui. É, contou. Contou o quest. Preciso colocar mais cinco órgãos na caixa térmica. Ok. Então, é. Eu vou usar esse bisturinho enferrujado aqui. Peguei mais um. Quem que dá pra fazer o top, você já... Olha quem tá aqui. Essa moça lá. Tudo bem? Aí ele é. Posso ajudar em algo? Por que veio? Só quero ser útil. Você é uma cientista. Não trabalho pra você aqui. Poderia tomar conta dos pacientes. Não tenho a versão trabalho sujo. Mas, na verdade, seja dita, possuo algumas habilidades além da matemática. Por exemplo. Sei costurar, amarrar, nós contar histórias. Fazer truques com cartas. Tocar pelo monselo e reparar equipamentos. Infelizmente, por conta da minha perna, não posso descaminhar muito. Uma lista formidável. Ela já tá doente, né? A Yulia. Não. Então fica aí, fio. Vai. Se você quer, se você quer, faz. Tá? Se você quer, tá afim? Vai lá. Vamos lá. Beleza. Tamo com o terceiro rim. Tipo, o sangue. Ele me falou que pra ele não importa. Pra mim, eu posso fazer antibiótico com sangue. Entendeu? Então eu acho que eu vou pegar um pouco de sangue sim. Eu tô cheio de garrafa. Não é? Eu tô achando isso, cara. Eu tô achando isso. Eu vou pegar sangue. E eu vou ter que, provavelmente, tirar outros órgãos. Deixa eu ver se eu tenho mais algum morto pra fazer autópsia. Esse aqui tá vivo. Esse aqui é da medicamento. Aqui. Então, olha. Eu tenho... Eu consegui quatro órgãos de dano baixo. Né? Certo. O sangue vai cair no chão aqui. Ok. E aí, agora eu preciso dos órgãos de dano médio, né? Aí, agora eu vou passar pra algum órgão de dano médio. Que aí, assim, pra mim também não tem problema. Já tem quatro aqui. Deixa eu começar nesse daqui. Que eu vou aqui, ó. Beleza. Perdi o bisturi. Ok. Vai cair no chão isso daqui. Hum, mas esse fígado, ele tá... Ele tá saudável. Será que ele conta pra quest? Contou. O fígado tava saudável. Entendeu? Eu vou pegar esse sangue aqui. Esse bisturi, foda-se. Esse bisturi tá quebrado. Eu tenho que reparar ele pra voltar a usar, né? Essa daqui agora. Vai. Sai, caralho. Mexer nos corpos, né? Foda. Vamos trocar o corpo aqui, então. Tirar esse sangue daqui. É, agora não vai mais incomodar o meu slot. E aí, agora eu bisturi. Mais um fígado saudável. Eu tenho quatro águas. Bom. Mais um fígado saudável. Assim, pra mim isso aqui foi top. Entendeu? Um bisturi que eu ganhei, ele estourou. Foda-se. E o dedo de Menkoo que eu tinha acabado de reparar, ele perdeu bem pouquinho. Né? Ainda tô com três sangues infectados pra poder fazer mais antibiótico quando eu precisar. Poderia até pegar o quarto sangue. Acho que é dessa menina aqui que eu não distrei sangue. Safe. É um slot que já tá ocupado anyway. E amanhã eu vou ganhar mais 2k lá na cidade. Então assim, porra. Pra mim, perfeito. Era o que eu precisava. Bom, eu vim pra direita, mas foi por... Sei lá. Ah não, mas é isso aí. É porque eu vou aqui pra baixo agora. Pô, calma que o meu maço deu um duplo clique. É lá pra baixo que eu vou agora. Enquanto eu vendo minhas runas. Pô, tô bem, mano. Tô com três carnes. Dois peixes. O peixe também, ele recupera bastante. Peixe, ele dá sede, mas de boa. Tenho água também. Eu tô num momento assim do game que eu tô considerando que eu tô conseguindo me virar, tá ligado? Que pra mim tá bem bacana. Dado o histórico. É aqui agora. Isso. Ixi. Não tem. Mataram o cara ali, velho. Peraí, eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, o Lodge vai ficar meio cagado. Chega aí, tio. Ele me deu uma facada foda ainda. Tá, merda. Perdendo na porrada. Minha faca, ela tá muito merda, velho. O que eu faço? Como? A comida não aumenta a vida, né? Tirar essa sede. Mano, é... Chegou um ponto que o... Tá com muito assassino, assim. Muito bandido na rua, velho. Olha. Muito bandido na rua, cara. Eu vou ter que tentar comprar um garrote. Alguma coisa assim. E, cara, se eu morrer aqui, vai dar merda, entendeu? Se eu morrer aqui, vai dar merda. Correu. O outro tá comigo, velho. Correr dele também. Foda, né? Caralho. Saira tá tensa, mano. Não, eu teria arrebentado o cara, mas... Será que eu tô com um item pra arrumar isso aqui agora, deles? Tô. Qual a xizinha boba de ajudar as crianças? Até valeu um achievement pra mim aqui. Uau, o que é isso? Essa é a nossa história. Tô, moço. Tá, fio. Agora é o seguinte. Nós vamos tentar entender o que que deu de merda aqui no seu corpo. Então esse aqui agora é o PIC-TIME 20 de tentar entender qual que é a doença do cara, né? Eu tenho três antibióticos, eu tenho três bebidas, três infusões pra dar o diagnóstico além da morfina. Então pra quem nunca viu, é assim que funciona. E agora eu vou começar na mais porque elas têm mais chance de acertar o diagnóstico mais que a branca. ó, caguei. Tá, caguei. Esse já é o diagnóstico definitivo. Já direto daí o diagnóstico definitivo nele, na cor certa. Aí eu tenho que dar agora o remédio, que é esse aqui, né? E vai lá, filho. A infecção diminuiu. Sucesso no tratamento. Tudo que eu poderia ter feito por ele, eu já fiz. Entendeu? Tudo que eu poderia ter feito por ele, eu já fiz. É isso que eu posso fazer por ele. Mano, eu fiquei meio preocupado de andar aqui, velho. Minha vida ficou baixa, mano. Tá um arco off duty aqui agora, tá ligado? Bem preocupante mesmo. Guardinha, eles mataram o guardinha aqui. Olha lá. Não tem nada. Tá, esse aqui. Eu quero agora sair, eu quero ir naquela mercearia. É, eu... Assim, no começo eu tinha sido avisado pra não entrar em tanta luta quanto eu pensasse que eu posso. E eu tava entrando. Porque começou a dar bom as lutas, eu comecei a falar assim, Ah, foda-se, vou socar esses caras tudo porque tá me dando reputação. Aí agora veio um, dois, veio um, assim, mataram o cara. Vieram, mano, eu matei três caras e ainda tinha o quarto. Quer dizer, eu matei dois, o terceiro se rendeu. E, velho, eu vou falar, vai tá cheio de maluco agora querendo me matar aqui. Cheio de assassino na rua. E eu gastei as gazuas porque eu achei que ia lutear duas. E é um item que, tipo, não é, assim, um puta item, mas era um item que vale a pena pra trocar com os caras. Um K600, essa aqui. Ah, mas eu tô num valor bem legal, cara. Essa nós por R$96. Eu gosto de comprar nós por R$96, tá ligado? Eu gosto. Sabão por R$104, acho que não vale a pena de eu vender, mas eu preciso trocar antes de eu voltar pra casa. Eu tenho que trocar logo esse negócio. A maçã é muito baratinha, cara. Muito baratinha. Apesar de não ser, dela não curar tanto, vale a pena, entendeu? Compra, usa e fechou. Eu só não preciso, só não posso, né, na verdade, agora tomar um negócio meio pelas costas. Aí, ó. Também terei que experimentar diversos órgãos, mas assim, como eu já sabia dessa parte, até que não tá tão ruim. Mano, eu queria trocar item contigo, não? Meu Deus! É, indo no kite fica fácil, né? Mais um soquinho. Olha isso, tá... Mano, pra todo lado que você olha, é gente saindo na mão, velho. Vou perder muito tempo nessas tretas aqui, velho. Tome. Sacou? Olha isso, velho. Olha lá. E é mais um aqui tomando porrada e já veio outro. Correndo. Ai, foda-se. Vai morrer também, irmão. Isso aqui eu quero. Pedra de amolá pra caralho. Caralho. Come... Mano, tem isso. Tem isso. Tem que começar a andar na rua correndo, velho. Tio, é você mesmo que eu quero trocar item, moleque. Não, porra, aí não. Você quer uma tesoura por uma agulha? Será que eu quero fazer essa bosta? Acho que... Foda-se. Não precisa de item. Já tem agulha. Isso aqui eu quero, óbvio. Mano, tem isso. Tem isso. Vai, fia. Vamos trocar alguma coisa. Sabão. Beleza. Anel por isso, tá? É. É que esse aqui vale seis. Esse aqui vale quatro. Esse aqui por esse, pelo menos, né? Já valeu. Já valeu. Já valeu. Aqui. Aqui. Parece que esse bairro aqui tá mais tranquilo do que o anterior. Tem mais gente de boa aqui. Mais cidadão de bem aqui, ó lá. E tu? Nossa. Não. E tu? Mano, esse cara que eu queria trocar coisa, entendeu? Porque ele pega a gasua. E eu não quero ficar com gasua. Eu não tô usando pra nada. Torrada eu não vou conseguir pegar, né? Mas... Ela cai no chão aqui. A gente faz assim. Bota ela pra cá e já janta a torrada. Comida, né? Vamos usando. Agora usando a comida. Tem um tipo de adulto, um homem adulto, que às vezes ele tem garrote. Eu vou precisar de garrote porque minha vida tá lá embaixo, né? Tomar uma água aqui da mão mesmo. Ficar com metadinha do rolê tá foda. Será que eu sou odiado aqui? Não, porra. Eu sou respeitado no baço e mesmo assim a galera que sai na bom. É, os caras que são merda mesmo. Começo do jogo. Quando eu cheguei aqui na cidade. É... A primeira coisa que aconteceu comigo. Que eu fiquei suspeito do assassinato do meu pai. Né? Foi a primeira coisa que rolou. E aí todo mundo que me via na rua. Eu era odiado em todos os lugares. Então todo mundo que me via na rua queria me matar. E aí no começo, mano. Não tinha a menor chance de eu sair na mão, tá ligado? Era só correr. E assim, se eu matasse alguém ainda ia ficar pior, entendeu? Ainda... A situação que já não era legal ia piorar, né? Então realmente eu só... Tava aceitando e correndo, né? Dos caras. Ixi. Sai. Puta merda, velho. Pegou foda nos caras aqui. Ih, cês tão infectados já, tio. Cês não viram, mas eu vi. Se infectaram. Ué, aqui tá infectado? E esse distrito aqui, o Kortumi? Tá. Pra caralho o Kortumi. E vocês aqui? É, eu não tenho. Vocês tem se você gosta. E aqui? Mano, acho que eu nunca andei por esse lado da cidade. Que também tá infectado. Eu tô assim, não. Eu vou ali no cantinho que vai tá suave. Aham. Quase me fudinho aqui. Unidade baixando. Eu tenho pílula? Tenho dois reforços. Reforços. Nossa, os caras tão socando infectado, velho. PQP, irmão? Não, também não é assim não, gente. Não é bater no cara? É, na volta eu vou ter que tomar uma pílula. Meu, esqueceu o miojo, velho. Miojo tudo grudado na panela agora. Puta merda. Aí é foda, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.